Agentes de limpeza que atuam nos cemitérios da capital denunciam que estão trabalhando sem equipamentos de proteção. E o mais preocupante, em cemitérios que já receberam vítimas da Covid-19 aqui em João Pessoa. Praticamente nenhuma das empresas assistiram os trabalhadores com relação a isso. É tão provável que você vê, os trabalhadores hoje estão prestando um serviço dentro do cemitério que no meu entender não era para existir. Hoje, durante esse período de epidemia que está no país, se quisesse colocar um serviço, solicitasse da empresa contratada materiais adequados de proteção para os seus trabalhadores, como uma bota sete léguas, uma luva emborrachada, uma máscara. E nem isso tem. Se você olhar direitinho aí, a maioria da equipe aqui dentro está trabalhando sem luva. Então por aí você tira as botas, estão todas rasgadas. É um par de farda só, quando deve ser dois, que nem está no acordo coletivo. A empresa entrou em contato dizendo que não vai colocar mais os trabalhadores para trabalhar dentro do cemitério. E eu espero que isso não seja só por hoje. Seja por hoje, amanhã, depois. Até porque, se você prestar atenção direitinho, é desde sexta-feira que vem colocando. Um dos cemitérios que já teve quatro casos de pessoas que foram enterradas no local, foi o do Cristo e eles estavam lá trabalhando totalmente desprotegidos como estão aqui. É questionamento de licitação, falta de coleta, essa denúncia agora. Procuramos a Enlu, mas ainda não se posicionou sobre esse assunto. A seguir morador.